Olha pessoal, eu vi uma foto no Twitter aqui agora que eu falei, não, tem que compartilhar com os meus amigos, com o pessoal que me segue, porque é uma coisa muito sem noção, sabe? A gente fala aqui várias vezes como esses artistas, principalmente esses artistas lacradores da Globo, assim, como eles não tem a mínima, a mínima proximidade com o povo na rua, não entendem o que o povo passa, sabe? Acho que esse povo nunca entrou num ônibus na vida, no entanto, de vez em quando eles nos fornecem exemplos hilários da falta de conectividade, da falta de tato que eles têm com a população em comum, com a população comum, muito engraçado, então assim, eles tentam se fazer, né, de socialistas, de franciscanos, né, são pseudo pobres, né, pseudo mendigos, né, porque eles tentam se passar, geralmente esse pessoal é muito vazio, já tem muito dinheiro, então eles tentam se limpar da sua culpa, né, sua culpa por terem conseguido dinheiro e eles tentam fazer isso, se passando por pobres, né, e isso nos fornece, em grande parte das vezes, situações hilárias, e eu vou mostrar aqui o que eu tô falando, pessoal, aqui a gente tem o diretor, o diretor do Marighella, né, o filme que pegou um terrorista branco e colocou um ator negro pra fazer, pra representar um terrorista branco, né, como se fosse algo bom pra comunidade negra, e aqui a gente tem ele num acampamento do, num acampamento, num evento do MTST aqui, comendo uma marmita, né, aí você vê que tá tudo prontinho, tá tudo certinho, né, camisetinha básica do povo, né, a máscarazinha aqui na orelha pra mostrar que ele não tira a máscara, só tira pra comer, bonezinho do MTST aqui, já um pouquinho surrado, e a marmitinha do cara, e aí você pergunta, Fred, onde que esse cara pecou, aonde que mostrou, porque assim, tá todo montado, você vê que realmente isso aqui foi montado, foi pra foto parecer como se ele fosse, né, um sofredor ali, alguém que entende as agruras do povo, não dou conta não, alguém que entende as agruras que o povo passa, né, Fred, de onde que ele errou, onde que ele errou, porra, bicho, cê vai fazer uma marmita, pra mostrar que você, que você é próximo do povo, cê faz uma marmita com meio quilo de camarão, meu querido, sem ideia de quanto que é o preço do quilo do camarão, irmão, eu não dou conta não, cara, parece um babózinho de camarão, a única coisa mais pobre aqui da marmita dele é essa vinagretezinha aqui, mas o camarão não dá, Wagner, não dá, cara, ô, irmão, que que é isso, agora cê tá enganando quem, cara, pelo amor de Deus, quem que montou essa marmita pra você, cara, montar uma marmita, o cara que montou uma marmita, eu nunca vi uma marmita de pobre na vida, né, nunca fui naquelas marmitonas prontas lá, de 8,99, né, que tá o arroz empapado, né, prensado junto com o macarrão, o macarrão passando em cima, assim, e um bife duro lá, que cê precisa de um serrote pra cortar, e o cara vai encher a marmita de camarãozinho, estou aqui no evento do MTST apoiando o povo, se o MTST, vamos supor que foi um evento pra, sei lá, 200, 300 pessoas, e eles deram uma marmita pra todo mundo, se eles colocaram esse meio quilo de camarão na marmita de cada uma das pessoas que tava lá, irmão, cês tão sem casa porque cês querem, tá, porque cês tem dinheiro pra pôr meio quilo de camarão em cada uma das marmitas aí, cês tem dinheiro pra dar entrada numa casa, tá, não vem com esse papinho pra cima de mim, não, não deixa de ser engraçado, porque esse pessoal gosta de se fazer de pobre, né, são os pseudo-pobres da esquerda, não tem a mínima ideia do que o povo passa, nunca montou uma marmita de verdade na vida, né, de certo foram lá montar a marmita pra ele, o assessor foi e pensou, nossa, o que é que o Wagner gosta, né, além de dizer que o terrorista branco é negro, o que é mais que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta muito de camarão, vou montar uma marmita aqui pra ele, e aí fizeram isso aqui, ô meu Deus do céu, é muita falta de conexão, gente, é muita falta de conexão, enfim, um vídeo curtinho aí, só pra desestressar, só pra descontrair e mais uma vez pra mostrar, né, que a esquerda não tem conexão nenhuma com o povo, não entendem onde estão, não entendem onde estão pisando, e por algum motivo eles acham que eles têm um monopólio da opinião dos pobres, né, você vê um esquerdista falando, ah, precisamos fazer isso pra ajudar os pobres, né, precisamos combater os patrões, as empresas, taxar os ricos pra ajudar os pobres, taxando os ricos menos eles, né. Então, é isso aí, Wagner, parabéns, muito bonita a sua marmita aí, realmente é uma marmita que eu vejo todo dia nos restaurantes populares, né, todo mundo que pega um ônibus todo dia come uma marmita igual essa sua, e realmente mostra que você tá muito bem conectado, tá, provavelmente pra melhorar aí, faltou só você ir embora de Rolls Royce mesmo do evento, né, e dar tchau pro pessoal, e talvez perguntar pra eles lá na porta, cadê o Rolls Royce deles, falar, ah, cadê o Rolls Royce de vocês, pessoal, vocês não tem não? Nossa Senhora. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, e também me siga nas redes, no Instagram, fred__rc, e no Twitter, fredrc. Se inscrevam no canal também, acabamos de passar de 100 mil inscritos, muito obrigado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.